Casacor 2022, um ambiente da arquiteta Marcela Tiraboski, Anexo M. Marcela, ambiente maravilhoso. Obrigada. Agora, minha primeira pergunta que eu fiquei na dúvida. O nome do seu ambiente é Anexo M. Isso mesmo. De onde vem esse nome? Foi a primeira vez que eu projetei o ambiente corporativo, né? Foi aqui na Casa Cor. E Anexo M, na verdade o M do ambiente, é o M da minha logo. Então é um Anexo M, o anexo do meu escritório. Foi um ambiente que eu projetei pra atender o meu tamanho de equipe, atender o meu escritório. Aqui a ideia do projeto, já que era trazer a casa pra dentro do escritório, eu quis fugir daquela ideia, geralmente em escritório. É tudo muito frio, é tudo muito branco. Pensando nessa rouparia da casa, no que veste a casa, no escritório a gente costuma usar persiana, romana, persiana, rolo, que é aquela cortina lisa, aquela coisa mais enrijecida. Então eu falei, eu não quero nada disso. Eu quero algo que fosse suave, que fosse fluido. Então eu trouxe o que eu coloco dentro das casas dos meus clientes, eu trouxe pra esse escritório. E aqui, Marcelo, você trouxe... Gente, o que que é isso? Eu até posso pegar na mão pra ver? Pode pegar. Aqui eu trouxe do telado, que eu trouxe ele num tom fendi, que tem essa trama, que ela é bem fechadinha, então ela bloqueia a visão, né, de fora pra dentro. Mas mesmo assim, eu ainda tenho a incidência de luz natural aqui no ambiente. Então ela bloqueia, mas ao mesmo tempo ela tem essas aberturas que permitem essa incidência. Gente, ficou lindo isso. Maravilhoso. Amei a escolha. Nós queríamos pra cá um tecido extremamente sofisticado, que acompanhasse todo o projeto, que tivesse uma queda bonita, e que nos permitisse ter a parte externa visual do espaço. Escolhemos esse tom, um tom fendi, pra poder compor com toda a parte da lâmina, das cores da madeira que foi colocada no projeto. E a gente também queria um tecido que desse um caimento perfeito. Fosse leve, fluido, mas que tivesse um belo caimento. Aqui nós usamos o telado como cortina de tecido, mas esse tecido também pode ser usado pra fazer chale, pra fazer composição, pra montar almofadas. Se a gente souber compor o tecido de baixo, dá pra fazer uma almofada que fica incrível, pra um living. Esse telado é um dos vários modelos que nós temos lá na Renove Casa Design. Gente, maravilhosa. A cor maravilhosa, realmente. Agora, Marcela, conta pra mim que isso aqui está sendo uma grande sensação na Casa Cor 2022, esse beirão preto. Porque, olha, criativo demais. Conta pra gente o que esse trabalho que você fez. Virou uma escultura, virou, sei lá, uma coisa muito diferente. Esse trabalho, eu falo que foi o que... Eu perdi noite de sono por conta dele, porque me veio essa ideia na cabeça e eu não sabia como seria a aceitação do público com isso, porque é algo que eu nunca vi em lugar nenhum, e veio na minha cabeça e eu falei, bom, vou fazer. E a ideia aqui foi isso, foi trazer essa leveza, trazer essa fluidez, e a aceitação do público está maravilhosa. O pessoal está adorando. Cada visitante me passa uma curiosidade, até lembranças de infância já vieram. Teve um que entrou aqui no ambiente, falou que lembrava o bolo de coco que a avó fazia com as raspas do coco em volta. Nossa, gente, sabe o que é verdade? Até memória afetiva eu trouxe para esse ambiente sem saber. Foi muito bacana participar desse projeto com a Marcela Tiraboschi. Nós montamos aqui com ela algo inusitado. Ela conseguiu usar elementos simples no projeto, um tecido voal com um sistema wave de cortina, e transformou esse projeto dela numa obra de arte. Nós entregamos para os nossos clientes todos os dias cortinas de diversos modelos, de diversos tecidos, mas esta obra de arte que nós entregamos aqui para a Marcela foi a primeira vez. Marcela, você está de parabéns. Esse projeto ficou sensacional. Seu ambiente ficou maravilhoso. Parabéns pelas escolhas, pela paleta de cor ficou linda. Obrigada. Para mim, o essencial, na verdade, foi ter essa equipe de fornecedores tão incríveis que abraçaram a causa desse meu co-working, desse meu anexo M, e fizeram o negócio acontecer.